Cumprindo as profecias do profeta Isaías Uma luz resplandeceu Avisando que Jesus nasceu Nasceu lá em Belém Numa rua de estrelaria Em Belém Jesus nasceu De uma virgem de nome Maria Pastores que a faceitavam Nas campinas de Belém A Cristo adoraram Bendizando ao nosso Deus também Nasceu lá em Belém Numa rua de estrelaria Em Belém Jesus nasceu De uma virgem de nome Maria Música Música Música